Fala galera, tudo bom? Hoje a gente vai falar de umas coisas que eu mais gosto Como gosta desses bichos? Hoje a gente vai falar de cascudos Vamos desmistificar um monte de coisa que o pessoal fala de cascudo Então, esse vídeo aqui, cara, eu estou fazendo muito carinho Porque é um vídeo que eu monto Quem me conhece sabe como eu gosto de cascudo Tanto que aqui atrás eu tenho um biotopo de cascudo Depois eu vou ensinar também as diferenças de um aquário só de cascudos As diferenças... Motos, granata As diferenças, as peculiaridades de um aquário de cascudo Tipos de filtragem, tipos de animais, diferenças, tipos de espécies de cascudos E cara, vamos falar de cascudo Putz cara, eu adoro cascudo Primeiro mico que eu queria tirar aqui com vocês Antes de começar tudo do vídeo O que chega de gente falando assim Ah, eu preciso de um cascudo Para limpar o aquário Meu aquário está sujo, eu preciso de um cascudo Meu amor de Deus, não faz isso Um cascudo não serve para isso Tá bom? Vamos lá Primeira coisa O que é um cascudo? Cascudo? O que é um cascudo? Os cascudos tem uma base evolutiva aí dos vagres Mais curadas, mais difundidas no aquarismo Por exemplo Tempita de ouro Bola de neve, se não me engano é do Xingu Vários tipos de ancistros Vários tipos de globicarídeos Então é um dos rios mais conhecidos pela diversidade de espécies E qualidade dos cascudos ali Qualidade que eu digo ornamentais Que são muito hormônios São animais que estão desde lá dos rios Rios com corredeiras Isso é um grande porém no aquarismo Muita gente não sabe Muita gente acha que cascudo É um bicho de hábito amacento É um bicho que O que aparece de gente falando assim Ah, eu coloquei no pepita de ouro Coloquei no meu aquário, não deu certo Por quê? Bom galera, beleza? Isso aqui é uma filmagem de um pepita de ouro No seu habitat natural Rio Xingu, lá perto de Altamira Lá no Pará Como vocês podem ver, é um rio bem agitado Bem oxigenado Com a qualidade de água bem alta E com temperatura alta constante todo ano Chegando aí em picos na parte seca do ano Em quase 34 graus E como vocês sabem, quanto mais quente a água A tendência é menos oxigenada Então, o que acontece muito em aquário? O pessoal deixa a temperatura muito alta Só que não sobrecarrega Não dá uma redundância de oxigenação Então fica quente e perde oxigenação Isso é um fator muito alto Que a galera perde esse peixe É quente, então bastante oxigenação Tá bom? E é um animal que é muito sensível A amônia, nitrito e nitrato Ele está em um rio extremamente limpo E isso faz toda a diferença Para a vida do bicho Para a vida do animal Bom galera Ele não come fezes Por que que vem esse mito? Os cascudos Na grande maioria No geral Se não me engano 90% São animais bentônicos O que é bentônico? Bentônico nada mais é do que São animais que ficam no substrato Dos rios Dos lagos São animais de fundo Então em virtude disso A grande maioria dos cascudos Tendem a ser detritívoros O que é detritívoro? Detritívoros são animais que vão comer detritos Tudo que afunda no rio No lago, né? Só que assim Não pode esquecer Existem espécies Existem espécies Com tendências carnívoras Com tendências herbívoras E a grande maioria São generalistas Então assim Vai comer o que tem um pouquinho Aonde vivem os cascudos? Os cascudos Todas as espécies de cascudos Conhecidas Dentre essas Quase Mais de mil aí Todo ano aparece mais Mais trabalhos científicos Com mais espécies São São Endêmicos aqui Da América do Sul E algumas espécies Da América Central Tá? Não existem cascudos De outras regiões do mundo Tá? Hoje em dia Existem Principalmente o cascudo abacaxi Vou deixar a foto aí pra vocês Que é o mais conhecido É Um cascudo muito generalista Que O pessoal de aquário Acabou soltando ele Em alguns rios Então existem Infestações De cascudo abacaxi Estados Unidos Ásia Então É um animal Que Acabou Tomando conta aí De alguns locais Só que são Não É uma espécie Invasora Tá? É... Cascudos Estritamente Naturalmente São América do Sul e América Central Tá? Tipos de habitat Olha Existem diversos Nichos De habitat Que os cascudos Tomaram conta Tá? Existem cascudos É... De substrato arenoso Que Algumas loricárias Alguns loricarídeos São desse sistema De... De fundo de rio arenoso Né? Existem animais Que evoluíram Para ocupar um nicho De vegetação Autocincos E existem algumas espécies Também que evoluíram É... Pra madeira Como o nosso Panac L... L27 L027 É um animal Evoluiu pra isso Né? Mais um pouquinho de vídeo Aí pra vocês No... No... No habitat natural Rio Xingu Um loricarídeo aí Né? Como vocês podem ver Aí tem um fundo arenoso Tá? Mas Rio Xingu Na sua grande maioria É muito... Muitas pedras Muitos seixos Né? O que favorece muito Pra esconderijo Né? Uma coisa legal também É que... As espécies com tendências Mais carnívoras Na natureza Vão pegar Bastante esponja De água doce Uma coisa que é... É bem complicado De ver em aquário Né? É... Esponjas Tem muita larva De inseto Né? Isso aí suple a parte... A parte de proteína Para esses animais Algumas espécies É bem mais importante Do que outras Né? Mas como vocês podem ver É... São animais que em aquário São territoriais Né? Como vocês podem ver Em... Ambiente natural É um animal Que tem bastante É um L018 Aí o nosso... O nosso querido... Tigre Né? O pessoal do aquarismo Gosta bastante É um animal muito resistente Bem legal Eu sou suspeito pra falar Que eu tenho esse carinha aí Eu gosto bastante dele É um juvenil ainda aí Não é um cascudo que fica grande Né? Aí o nosso... Amarelinho Que o pessoal lá chama O nosso pepita de ouro Né? Pepita de ouro Junto com... Com tigre ali Vocês podem ver São animais que ocupam o mesmo... O mesmo espaço No rio Né? E... São animais assim... Maravilhosos Né? Como vocês... Como eu tava falando São animais territoriais Então você vai manter esses animais No seu aquário Pensa sempre em bastante toca Né? É um animal aí que... Precisa ter cada um no seu cantinho Pra ficar mais tranquilo E não dar nenhum tipo de problema no aquário Como são animais territoriais Eles vão acabar brigando um pouquinho Só que se tiver um outro lugar pra eles irem Eles vão... Cada um vai pro seu lado E acaba a briga por ali Né? Se não tiver Esses animais tem odontódeos do lado Tem... Tem mandíbulas fortes Então... Podem machucar os outros Né? Em alguma briga territorial E aí vai te dar mais problema Com uma infecção secundária Infecção... De fungo De bactéria Né? Então é legal você sempre ter bastante toca Pra esses animais Tá? Ó... Como vocês podem ver aqui ó... Essa é uma queda d'água do rio Xingu Tá? Como vocês podem ver... Bem oxigenado Tá? TDS Sais dissolvidos Bem baixo Tá? É... Quente o ano inteiro Mais uma vez E como vocês podem ver Muita oxigenação Isso aí faz uma diferença lascada Na qualidade de vida desses peixes Gente... Muita gente acha Que cascudo é... De lugar sujo De lugar caudaloso E não é exatamente assim né? Existem espécies Tá? Que tendem a ficar em locais mais parados Tudo... Mas eu estou focando nisso Porque no aquarismo Mais uma vez Bola de neve É... Pepita de ouro É... Algumas espécies de ancestros Floricarídeos São animais com muita correnteza E qualidade de água muito boa Tá? Diferente de um... De um... De um cascudo abacaxi Por exemplo Que suporta uma... Uma... Uma água mais suja Né? Com mais matéria orgânica Com baixíssima capacidade de oxigenação Né? Mais uma vez ó... Tio Xingu visto de cima Olha que legal gente Como é um... Um ambiente... Muito oxigenado Com muitas tocas Muito rochoso Né? E... E... Como é importante isso pro cascudo Né? O cascudo evoluiu gente É... Aquela parte da boca dele que gruda Em virtude da correnteza Né? Isso fica bem... Bem... Bem claro nessa imagem de cima Né? Do rio Xingu Essa... Essa parte do rio aí Tá ali perto de Altamira Né? É... É... E como vocês podem ver É um rio... Bem... Bem forte Né? E é isso aí galera Se vocês gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Tá? A gente vai trazer bastante conteúdo legal aí Bastante informação Se tiver alguma dúvida aí também É... Manda mensagem pra gente Aqui pras nossas redes sociais Tá bom? Se precisar de qualquer coisa aí Dúvidas Estamos à disposição gente Muito obrigado e Valeu!